Aqui tem, aqui tem restaurante, churrascaria Vila Augusta, gente, olha só essa picanha, que delícia, que suculenta, gente, é demais a qualidade da carne aqui no restaurante e churrascaria Vila Augusta, você fica assim, maravilhado, porque vale muito a pena você vir almoçar aqui. Aqui, agora, o mais gostoso, você vem, saboreia, come tudo de bom e olha, tá vendo esse suquinho delvalle? Você fala, viu no Aquitem? Você ganha um suco delvalle, olha, você fala, eu assisti no Aquitem, eu vi e daí você vem, almoça aqui e ganha o suco delvalle. Você precisa vir, almoçar e daí você pede e ganha o seu suco delvalle, você escolhe o sabor e ganha o suco delvalle. Então, vem almoçar aqui, peça o seu suco delvalle, olha, você vai amar essa churrascaria, assim como eu amo essa picanha, amo... Ai, olha, minha boca tá cheinha d'água, né? Porque vocês sabem que eu adoro. É tudo de bom aqui, tem umas saladas maravilhosas, a comida é maravilhosa, é tudo de bom. Todas as carnes aqui são de primeiríssima linha, vale a pena conferir e olha, o suco delvalle é demais. Então, falou que viu no Aquitem? Você vem e ganha o suco delvalle na hora do almoço ou na hora do jantar e olha, de segunda a domingo, você pode vir aqui no restaurante Vila Augusta para almoçar e ficar feliz da vida. Você pode almoçar tanto por quilo como à vontade, você opta e vê o que você prefere. Então, vem para cá, fica aqui na rua Cônigo Valadão, no número 1357, o telefone daqui é o 2409-0779 e o 2382-6412, 2382-6412. Restaurante, churrascaria Vila Augusta. Corre para cá porque aqui realmente tem sabor maravilhoso, comidas deliciosas e você vai a mais restaurante. E o seu suquinho delvalle, falou que viu no Aquitem, você vem para cá, que é que tem almoço e o suquinho delvalle de presente para você. Vem para cá, que é que tem, você vai a mais restaurante, vem para cá.